E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de BlocksFruits no canal É galerinha, o BlocksFruits no canal E aconteceu a grande atualização que a galerinha esperava, né? Que a galera esperou, que a galerinha sempre pediu Porque demorou galerinha, já faz muitos meses E aí terá um ano gente E hoje eu vou estar falando sobre essa atualização com novo código Novos códigos por exemplo, novos códigos E agora eu vou falar tudo sobre essa atualização agora Eu vou estar colocando aqui, pra estar lendo pra vocês aqui, ó Nos comentários, claro, eu não vou clicar pra ir aqui nos comentários Mas vai estar aparecendo aqui algumas coisas que foram adicionadas Foi muitas frutas, muitas coisas incríveis a partir de agora pra vocês Então galerinha, foi adicionada aqui, ó A capacidade de level aumentada para 2.550 Adicionada a ilha Tiki Oltepost Adicionada uma nova fruta mítica Eita, eu acho que essa fruta é top, hein? Mamute Adicionada também a nova fruta lendária Som E também foi adicionada várias frutas aí, galerinha Foi muitas frutas aqui É porque não tem como... Eita, meu Deus do céu Aqui foi adicionada muitas coisas aqui Como vocês sabem, aqui no... No BlocksFruits, ele não tem como falar sobre a atualização aqui Por exemplo, não tem como aparecer na tela Então a gente ou vai no Discord deles Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar os códigos novos E vamos falar mais sobre um pouquinho sobre essa atualização Porque foi adicionada muita fruta Então vamos falar sobre essas frutas também, né? Foi adicionado novos modelos de fruta para maiores das frutas É, galerinha Adicionada a Dunge Meter Uma ferramenta para detectar sua segurança enquanto estiver no mar Adicionada expansão no mar.1 E foi adicionado códigos, galera Vamos pro código Então já vamos clicar aqui Ó, pra clicar no código é simples, gente Mudaram aqui o negócio de códigos, né? Agora, revade codes Enter, shift codes Render, dlc, undershift, arroba, blocksfruits E agora, vamos passar todos os códigos pra vocês Todos os códigos funcionando perfeitamente Que vai te ajudar demais Agora o level máximo 2550 Então, partiu códigos Partiu códigos pra vocês a partir de agora Agora, vamos usar o código agora, ó Galerinha, usa esse código Secret, arroba, a underline, admn Então, você vai ganhar 20 minutos mais de XP Então, secret, arroba, a underline, admn Esse código vai te dar 20 minutos, duas vezes mais de XP E dá pra você chegar no level máximo Que é level 2550 Então, agora, tem level máximo Gente, tem uns bosses que é incrível, gente Eu farmei muito Foi uma dificuldade incrível pra mim conseguir entrar no jogo Então, foi uma dificuldade muito incrível E, ó, assim que sair mais códigos pra vocês Eu vou estar trazendo e colocando nos comentários do vídeo fixado Beleza? Assim que sair códigos novos Eu vou estar trazendo pra vocês E vou colocar nos comentários fixados Então, duas vezes mais de XP Secret, underline, a, d, m, i, n Vamos lá, mais um Esse código, claro Eu não vou colocar, né? Porque esse código Eu não vou clicar em redmin Porque esse código Ele é kit Underline, reset Então, esse código Ele vai resetar, claro Com certeza, seu status do jogo Então, é bom vocês Se vocês forem entender Porque já tá dizendo aqui tudo Reset kit Underline, reset Vamos lá, coloca mais um código Mais um código aí pra vocês Agora, a partir de agora Vamos lá, mais um código pra vocês Coloca o código Dragonabuse Dragonabuse Esse código vai te dar Duas vezes mais XP, né, galerinha? Duas vezes mais XP Duas vezes mais XP Vamos colocar mais um código aí pra vocês Vamos tentar pegar as melhores frutas agora Sub-2, Capitã e Mui Sub-2, Capitã e Mui Eu sempre tô nesse aqui, ó Nesse local aqui, específico Porque aí Eita, porque eu tô lento, gente Porque eu tô lento, Marco Drummond Porque eu estou lento Vamos clicar Blocks Fruit Gaja Vamos tentar pegar as melhores frutas Tudo bem Vamos lá Vamos clicar Fruta Areatória Vamos lá Você pode comprar duas vezes Em duas em duas horas Vamos lá Comprar Troca finalizada Rocket Fruit Mano Eu peguei uma fruta aqui Se diga de passagens E olhos Ok Clica pra interagir Tudo bem É... Fruits puxasse Ok É... Você gostaria de comprar uma fruta aleatória? É... Você deve esperar Em... Então Em duas em duas horas Você pode Trocar uma fruta Eu peguei a Rocket, gente Essa fruta Rocket É uma fruta nova Por exemplo É uma fruta nova Que vai ajudar demais A galerinha aqui Pra quem está Formando, né, gente Pra quem está É... Maestrias e sombra Olha, gente Reino das trevas Socorro Que bugado Deixa eu ver aqui Era pra estar verde, mano Olha só, galerinha Que no... Pra vocês terem noção Que top, galerinha Olha aqui Que legal Gente Essa fruta Rocket Eu posso fazer o seguinte, ó Vou pegar ela Clicar aqui Eu vou colocar Amazenar Vamos lá Fale no armazenamento Você pode armazenar Cada uma fruta Vamos, hein Clicar em itens Vamos clicar Tudo, não Vamos clicar em valiosos Também Arma, espada Acessório Tesouro valioso Pera aí Itens e a fruta, gente A fruta Então, cadê a fruta? Por que não tem fruta aqui? Todos, espada Arma, acessório Acessório Chapéu Capaceto Gordo Deixa eu ver Espada Todos, valiosos Por que? Essa fruta, galerinha Só posso Se eu só posso equipar uma Deixa eu ver Mini Fruta demônica Material rário É Itens Vamos clicar aqui, então Em loja Ok Aqui tem como status Meu Deus do céu Por que não é falho em armazenar? Eu peguei a fruta maestria, né gente? Ela É muito boa, né gente? Eu tenho que formar Dar uma formada nessa fruta Porque essa fruta Medidor sombrio É muito boa Porque essa atualização Rocket Fruit Vamos clicar aqui Menu Era pra estar aqui Em itens Por que não tá? Vamos descer devagarinho Vamos colocar todos Então Todos Vamos lá Equipado Equipado Aqui a fruta da borracha Vamos tirar Desarmazenar Pronto Pronto Desarmazenar Ok A magma não, né? Vamos desarmazenar a magma Mas depois eu pego de novo Che Que é isso Por que não tá desarmazenando? E aí na hora que eu vou É armazenar Você pode ir armazenar Por que não tá armazenando? Meu Deus do céu A fruta é ressurreição Vamos desarmazenar Vamos desarmazenar Vamos desarmazenar Vamos desarmazenar Vamos desarmazenar Por que não tá indo, gente? Meu Deus E agora complicou Ah, a Rocket não Aqui a Rocket Porque tá bugado, gente A Rocket tá armazenada Com certeza tá A Rocket é uma fruta Que eu tenho que usar Então Vamos colocar mais código Pra vocês Vamos clicar aqui de novo Mudou Como eu falei pra vocês Obviamente mudou Então vamos lá Mais um código Mais um código pra vocês Coloca o código Devscoque Devscoque Mais um código incrível Pra vocês Então é isso, gente Assim que sair novos códigos Eu vou estar trazendo Mais código pra vocês Vamos dar salve Pra Manteiga Underline BC Salve aí, né? Manteiga Underline BC Salve Pra Flash Games Também A Flash Games É um inscrito Muito de longa data Qual é o level Máximos 2050 Muita gente Perguntando muita coisa Então adicionar Novos modelos De fruta Para maiores Das frutas Adicionar Danger Matter É uma ferramenta Para detectar Uma segurança Enquanto estiver no mar Adicionar também A expansão do mar Ponto um Teve muitas coisas Que eu vou estar trazendo No próximo vídeo Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu Transcrição e Legendas